Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabras, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Rocket League. E hoje, cruzado, eu estarei comentando aqui por cima de alguns replays que eu fiz de algumas partidas ranqueadas, né, alguns dias atrás com o Richard, né, mano. O Richard era uma dupla aí que eu tinha no Rocket League fazia um bom tempo já, eu fazia altos vídeos de ranking com ele há um tempão atrás. Aí o que aconteceu? Ele parou de jogar Rocket League e esses dias aí, faz o que? Umas 3 semanas, um mês mais ou menos, ele voltou a jogar. Então a gente resolveu jogar algumas ranqueadas depois de muito tempo. E, mano, a gente até que fez algumas partidas boas, claro que a gente não estava tão entrosado como a gente era antigamente. E ele também não estava no ritmo, né, como ele estava antigamente também. Mas, enfim, foram duas partidas bem bacanas aqui que eu queria mostrar no replay para vocês, beleza? Bom, primeira partidinha aqui foi no mapa Westland, Westland de noite, é a versão padrão. Eu e o Richard, né, contra dois caras aí que não são amigos, certo? Eu estou champion 2 no 2x2 e o Richard está champion 1, então o ranking dos adversários é mais ou menos esse aí. A bola sobrou, eu chutei e, tipo assim, alguém me explica o que aconteceu? Foi, tipo, uma team play com os adversários, porque, olha só, mano, eu chutei, aí esse cara, ele tocou, não tocou muito bem, né? Aí outro cara foi lá e completou, mano, foi, tipo, um team play com os adversários, tá ligado? Ó, o outro cara tocou, esse aí foi lá, ele pegou e tocou para dentro e GG. 1x0 já logo no comecinho, um gol bizarro até, diga-se de passagem, aí ok, né, até aí tudo bem. Bom, no kickoff, meu kickoff nunca é tão bom e dessa vez eu fiz um kickoff razoável, não sei como eu fiz essa façanha, mas é isso aí, né? Eu fiquei na defesa, o Richard foi na bola, consegui o toque, a bola sobrou, eu dei um belo chute até, foi, de certa forma, forte, porém, o cara podia ter defendido, né? Eu acho que era defensável, eu chutei, é, foi bem pouquinho aí que ele não defendeu, acho que foi até mais mérito meu, porque eu chutei bem até, de certa forma. 2x0, 20 segundos de jogo, e é isso aí, né, 2x0, aquele placar que dá para segurar até a final da partida, não, né, tem que tomar cuidado. Aí o cara chutou, eu deixei com o Richard, tá na parede, ele quase chutou para dentro, foi até engraçado, se fosse gol, seria um golaço, né, conta. A bola sobrou, eu chutei para frente, meio torto, né, mas foi, eu tentei dar o bloco, não foi, foi tão bom, a bola voou, quase que complica para ele, eu sabia que o que ia complicar, aí o cara não chutou tão bem, eu tirei do outro adversário, para o lado, né, a bola sobeu no meio, fui tentar chutar para o gol, eu tirei do cara, mas o outro estava esperto aí, para, né, fazer a save. Aí o meu mestre chutou na parede, eu fiquei em dúvida se ele ia acertar o saling shot, ele errou, o outro acertou, aí a bola ficou meio que livre, só que eu chutei mal, né, eu chutei para o lado, podia até ter feito esse gol. Vou assar na parede, eu ia tentar fazer o all drag, mas o cara me chutou ali no cantão e eu não consegui. O cara chutou, deu na parede, os caras estão me chutando mais que tudo, eu dou um toquezinho para o lado, o kick não me favorece muito, eu já volto ali, eu deixo para o Richard, ele chuta em direção da parede, a bola kicka, e eu chego antes que o meu mestre já chutando para o gol, e 3x0. A partida já ficou um pouco mais equilibrada, né, nesse meio de jogo aí, porque no comecinho estávamos em boa vantagem, aí depois eles deram uma equilibrada, mas mesmo assim o placar continua favorável para nós. A bola quicou, eu chutei em direção do Richard, ele dominou, tentou tirar dos caras, a bola quicou, foi um belo passe até, mas o outro cara aí, o adversário, estava esperto no lance. O Richard chutou, o cara defendeu, eu volto a pegar o boost, já vou na direção da bola, o Ariel tenta ali na bola, eu fiquei meio em dúvida quem ia acertar, mas consigo um belo bloco. Aí os caras meio que se chutaram, o outro dia aconteceu, o Richard foi na bola, eu não ia nessa bola antes que dê algum problema, a bola quicou, eu dou um chute para o alto, estou sem boost, eu volto para pegar o boost, já para ficar mais seguro no lance, já que está 3x0, o negócio é mais segurado que parte para cima. A bola sobrou, o Richard foi no aéreo, ele não está no pique como antigamente, ele acabou errando. Aí eu chutei a bola, o Richard foi nela, ele dividiu com o adversário, a bola sobrou, eu vou nela e dou um chute em direção ao gol, eu acho que o Ariel ali não esperava que eu ia chutar em direção ao gol, ele ficou meio que olhando, ele tinha boost, mas acho que ele se surpreendeu com o meu chute, que não foi tão bom assim, mas foi na direção do gol. 4x0 por enquanto todos os gols foram mesmo ali, mas o Richard está jogando muito bem também. Eu vou na bola, dou uma dividida com o meu mestre, que é off padrão, 50x50 ali, basicamente. Aí o meu mestre erra o domínio, já vou seco, sem pensar duas vezes. Aí o cara consegue tirar, eu volto, mas segura o Richard, consegue tirar a bola da parede e dá um belo toque para mim e eu só completo. Foi um belo toque, um belo passe e eu só tive o trabalho de completar para o gol. E assim eles acabaram dando forfeit, 5x0, 5 gols mesmo e 4 assistentes do Richard, e ele participou diretamente de quase todos os gols do nosso time. Então, primeira partida 5x0, foi um belo jogo. No começo a gente já decidiu, fazendo dois gols aí, logo aos 20 segundos, digamos que desestabilizando a equipe deles. Então é isso aí, mano, vamos aqui para a segunda partidinha. Bom, segunda partidinha aqui no mapa Utopia, um mapa da hora. Eu gosto da Utopia assim, mano, de dia, tá ligado? Versão clarinha dele. Eu não estava usando off console e tal, eu estava assim mesmo, carrinho com a roda Cristiano, bem simples, mas bem bonitinho, eu curto. Ah, eu esqueci de mostrar os adversários, eram o TNT, Tex e o Padre Doug. Eles não eram amigos também, isso é uma vantagem que a gente teve em pegar adversários que não eram amigos, né? Porque eles têm uma comunicação piorada, digamos assim. O Richard conseguiu uma dividida, vou na bola, dou um chute, não tão bom assim, mas ela deu aquele kick maroto. Eu volto para pegar o boost, aí o cara consegue tocar, o Tex completa, o Richard vai na bola, consegue dar uma dividida. Essa partida, já no começo dá para ver que foi um pouco mais equilibrada, né? Naquela outra partida, logo no comecinho, dois gols, já, né, digamos que dando o vencedor logo no início da partida. Aí o Padre Doug foi na bola, dividiu com o Richard, a bola subiu para o TNT, Tex, ele acabou errando a bola. Aí eu fui no 1x1, né, era 1x1 ali, só que o cara voltou rápido. Eu chutei muito bem até, tipo, foi no canto certo, no contrapé forte, só que foi muito alto, né? Então a bola não entrou, aí o cara acabou me explodindo depois. Aí o Richard dividiu, eu pego o boost do meio, só para não deixar para os adversários. Eu vejo que o Tex que me bateu, já tento dar uma desviada nele. Consigo dividir com o Padre Doug, o Richard tirou. Se ele chuta na direção do gol, é gol, né? Porque ele chutou bem forte, mas foi um pouco para o lado. Aí ele errou no rebote, o Padre Doug foi e eu acabei trolando demais, né? O Padre Doug, tipo, só deu um totózinho e tirou de mim, né? Ele estava de Paladin, sei lá, mas eu errei, né? Obviamente. E o Paladin é um carro que eu não vejo tanto assim, ranqueado. Então o Padre Doug foi um cara corajoso, né? Jogar de Paladin aí. Bom, 1x0 para ele, essa partida já está bem mais disputada, né? Os caras estão bem entrosados até, para não serem amigos, digamos assim. Aí o Richard chutou o cara, eu dei uma picuda, chutei bem, mas o Tex defendeu muito bem também. Eu dou a dividida com ele, o Richard completa ali, para manter a bola no ataque. Aí o Padre Doug errou lá com o Paladin. É sempre complicado jogar com esses carros muito finos, porque eles são, tipo, extremamente baixinhos, tá ligado? Então, sei lá, às vezes é difícil dominar a bola com eles. Eu, pelo menos, acho isso. Aí a bola sobrou para mim. Eu dou aquela bicuda, o Padre Doug dá um belo bloco. Tipo, ele deu um free jump. Se é gol isso aí, mano, meus parabéns para ele, porque ia ser um belo gol. Aí o Richard tira do Tex, mas acaba sendo explodido. Eu vou na bola, ele acaba me explodindo também. O cara embrasou nas explosões. O que é uma boa tática, né? Explodir os adversários. O Richard chutou, o Tex bloqueou. A bola deu um kick bom, assim, para o ataque nosso, só que eu estava sem boost e na defesa. Aí o tiro do Tex, sobrou com o Padre Doug. Ele chutou, eu bati no Richard. E quase sem um gol, o Richard defendeu muito bem ali nesse chute do Tex. Aí a bola sobrou o Tex, chutou de novo, estava sem boost. Aí eu tinha dado flick, eu sabia já que ele ia me explodir. E foi o que ele fez, né? Ele me explodiu sem dó, sem piedade. Aí quase rolou uma team play, o Tex cruzou, o Padre Doug quase defendeu, chegou um pouquinho atrasado. Nesse momento da partida eles estavam muito bem, muito melhor que nós, olha só. Full ataque eles estavam, mas a bola não estava entrando. A gente estava defendendo muito bem também, de certa forma. Aí eu tento dar um toquezinho por cima, o Padre Doug defende muito bem. Partida muito boa, né? Cheia de ataques para os dois times. A bola sobrou com o Tex, ele ficou bem certinho. O cara tem uma habilidade mecânica muito boa. Ele ficou de novo quase um golaço aí, solo. Né? Mas a bola não entrou também. O Richard tocou a bola sobrou para mim, eu estava sem boost, tirei do Tex, mas não foi na direção do gol, né? E acabou que não dei nada nesse lance. Eu volto para pegar o boost, ficar um pouco mais safe, né? Já que faltou 1 minuto e 50, a gente tem que fazer o gol, mas não custa ficar mais safe. A bola sobrou, deu um belo chute, quase que foi um gol. Aí o Padre Doug foi por cima, né? Mas o Padre Doug defendeu mesmo assim. Eu pego o boost do Tex, eu vejo que ele está sem boost, eu tirei do Padre Doug, aí eu fiz uma jogadinha de 1v1. E na minha opinião foi um belo gol, mano, porque eu vi que o Tex estava sem boost. Eu tinha pegado o boost dele, eu fiz uma jogadinha de 1v1, né? Eu tirei do Doug, aí eu dei meio que um fake, entre aspas, né? E eu chutei no canto que ele não ia pegar, porque eu sabia que ele estava sem boost. Eu achei esse gol não tão bonito, mas foi um gol inteligente, né? Porque eu meio que sabia que ele estava sem boost, eu estrei no canto, gostei desse gol, para falar a verdade. Aí o kickoff foi mais para o time deles, aí o Padre Doug fez um bom kickoff com o Paladin, o que eu não conseguiria fazer, né? Para falar a verdade. O Richard cruzou bem, só que foi muito forte, então eu nem arrisquei, né? Nesse lance. Bala sobrou, o Tex tirou muito bem de mim, tirou para o alto. Aí ficou 2x1, lance perigoso, mas o Padre Doug não foi muito feliz ali no lance. Bala sobrou, eu tirei da área, sem boost mesmo. O Doug pegou meu boost, eu estava desesperado aí sem boost, né? É muito triste ficar sem boost na defesa, né? Sempre dá ruim, né? Geralmente. Aí eu pego o boost, né? Ficou um pouco mais safe. 1x1, faltando um minuto para acabar. Os dois times têm que ser um pouco cautelosos. O Tex errou no aéreo, e eu acabei tirando o Padre Doug. Acabou me entregando o lance, né? Eu só tive o trabalho de chutar para o gol. Agora é só dar uma segurada até, que dá para tentar ganhar só segurando, né? Aí a bola sobrou, eu fui seco sem pensar do aziz mesmo. Porque às vezes, tipo, defender é bom quando está ganhando, no final da partida principalmente. Mas ficar full defesa, tipo, não é tão bom assim, sabe? Ficar tancado no gol, porque dá chance deles atacarem e criar lance. Então, não é tão bom. Aí fui seco no bloco, dividi com o Padre Doug, toquei e fui para o dunk, né? Fui muito feliz ali no lance. 3x1, viramos a partida, já com uma boa vantagem. Agora, 30 segundos de jogo. Aí o Richard tirou muito bem do adversário, e eu achei que ia ser gol, né, mano? Foi pegar o boost, e o Richard errou. Só que, tipo assim, eu vou voltar aqui o lance. Ele não errou, porque ele errou mesmo. Ele quis fazer gracinha, olha só. Ele tirou a bola ali do Padre Doug, e tal, 18 segundos, tu pensa, ah, tá, ganha o jogo. Ele foi só fazer um drift, fazer um gol bonitinho. Ele acabou errando aí. Foi bem engraçado até. Aí eu peguei o boost, o Padre Doug me chutou, dominou, e deu um belo chute. Eles acabaram diminuindo, 3x2, faltando 5 segundos. Se eles empatassem a partida, eu ia ficar bem bolado, porque o Richard foi fazer gracinha. A gente tomou um gol ali, na besteira, né, obviamente. Mas é isso aí, Ranked também é diversão, né. Aí o Padre Doug não foi feliz no kickoff, só tirei 0 segundos já, só esperar a bola pingar, o Richard chutou, e foi isso aí, mano. A bola pingou 3x2, para nós, uma boa partida bem equilibrada. Olha só, a pontuação ficou muito parelha, né. Uma pontuação aí, bem parecida dos dois times. Então é isso, mano. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, desse estilo de vídeo aí, de comentando Rankeds por cima. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like, porque não custa nada, me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows, e eu fui.